Oferecimento Hospital Santa Casa de Patrocínio Cicobi Copacred Lojas Reon Casa Bonita Materiais para Construção Memorial Jardim dos IPs Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Colégio Atenas A Justiça de Minas suspendeu neste sábado O início da cobrança da tarifa em três praças de pedágio Da BR-365 e da BR-452 Em cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba A decisão ocorreu após um pedido do Ministério Público Federal E a tarifa de R$ 12,70 não poderá ser cobrada a partir deste domingo Pela concessionária EPR Triângulo Que passou a administrar o trecho das rodovias mineiras desde fevereiro O Ministério Público diz ter encontrado irregularidades Que colocam em risco a vida o conforto e a integridade física dos usuários do sistema rodoviário Problemas que foram alertados pela deputada Maria Clara Marra Numa entrevista à Rede Hoje A cobrança prematura injusta do pedágio agora no valor de R$ 12,70 Vai infelizmente ser feita a partir de domingo E nós que vamos ser onerados aqui no Triângulo Mineiro Indo de Patrocínio para Uberlândia, por exemplo, são duas praças de pedágio O valor de R$ 12,70 não existe um quilômetro duplicado Infelizmente, quando eu já entrei no mandato Essa concessão já havia sido feita Então os termos, hoje a gente não tem como mais ficar discutindo o valor de tarifa Mas a gente está lutando agora para que o prazo da prestação da concessionária Da conclusão das obras, que foi de oito anos Para a duplicação de apenas 36 quilômetros, seja reduzido Para que o cidadão possa ser efetivamente beneficiado E ter acesso aos implementos pelo qual ele já está pagando de imediato Então a gente está zelando agora por esse amortecimento na tarifa também É importante falar da responsabilidade da concessionária Em duplicar, em fornecer as faixas de terceira via E tudo isso a gente tem apresentado na Assembleia Legislativa O que a concessionária tem defendido é que essa tarifa vai subsidiar a construção E a manutenção do serviço de posto médico, de atendimento, de guiche, de ambulância Mas cá entre nós, a gente não precisaria recorrer a isso Se a gente tivesse um asfalto de melhor qualidade e menos acidentes na 365 Isso só acontece quando a gente tem o investimento na própria infraestrutura da malha rodoviária Após o pedido do Ministério Público Federal, a juíza Juliana Faleiro de Lacerda Ventura Determinou a suspensão da cobrança da tarifa A cobrança foi suspensa na BR-452, quilômetro 260, em Perdizes BR-365, quilômetro 515, Monte Carmelo E BR-365, quilômetro 589, em Indianópolis Em outras cinco praças de pedágio controladas pela EPR A cobrança segue normalmente a partir deste domingo São elas A MGC 452, quilômetro 186, em Uberaba A MGC 462, quilômetro 34, em Patrocínio A LMG 798, quilômetro 6, em Nova Ponte A MGC 190, quilômetro 75, em Nova Ponte E a MG 427, quilômetro 15, em Água Comprida Na noite deste sábado, a deputada Maria Clara postou este vídeo nas redes sociais Gente, notícia boa, vitória do nosso mandato, vitória da nossa região Depois de nós provocarmos o Ministério Público Federal E apresentarmos as dificuldades gigantescas que nós temos sofrido no triângulo Com relação à contraprestação da concessionária EPR Foi suspensa a cobrança de pedágio Então aí a R-365, sentido Patrocínio, sentido Uberlândia A R-452, para Perdizes Não vai ter mais a cobrança que teria a partir de domingo e a partir da próxima quarta-feira Isso porque ficou constatada diversas irregularidades nessa prestação Comprometendo, inclusive, o conforto, a vida, a integridade física dos usuários Então essa cobrança, ela vai ser passível de ser realizada A partir do momento que é concessionária comprovar A implantação dos serviços iniciais de recuperação A implantação das terceiras faixas E, claro, a realização da duplicação, conforme a previsão contratual Queria agradecer aqui a todo mundo que se mobilizou Isso é muito importante E dizer que a nossa audiência continua de pé Para que a gente consiga discutir cada vez mais o absurdo dessa cobrança prematura de pedágio Oferecimento Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online Pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio Central de Agendamentos de Exames Ligue 034-99146-3253 Hospital Santa Casa de Patrocínio Gente que cuida de gente Saúde é a nossa razão de ser Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução O melhor preço da cidade agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados Lojas Reon, a loja do trabalhador Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial Nas lojas agro da Copa o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade E ainda tem a produção própria como a ração Copa Venha para a Copa você também Mais de 60 anos com o produtor rural Construir ou reformar é com a Casa Bonita Completa linha de materiais para construção e acabamento Pelo preço mais justo Tudo para a sua construção É um prazer atender você Casa Bonita Telefone WhatsApp 3831 6075 Colégio Atenas Tem uma equipe muito bem preparada Para tratar seu filho com cuidado e carinho É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade Colégio Atenas Incomparável Somos o Memorial Jardim dos IPs Um cemitério parque completo Cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida Trabalhamos sobre o conceito de igualdade Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo Um movimento financeiro e social em que você não é cliente É dona e dona Cooperativismo financeiro é assim Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação Tá aí a explicação Mais que uma escolha financeira Cicobi Copacred Cicobi Copacred Cicobi Copacred Cicobi Copacred